Bom pessoal, Luiz Felipe Macedo por aqui, também conhecido como professor aqui da Rádio Pachola, tô com meus vídeos de análise tática também pra gente poder entender, enxergar coisas que vêm acontecendo nos jogos do Grêmio. Nesse momento Grêmio e CRB, então separei alguns lances pra gente analisar, só que são lances de um jogador em específico, tá? E eu tenho a consciência de que eu tô mexendo talvez num vespeiro, tem muita gente que não gosta desse jogador e que vai vir aqui nos comentários, vai criticar e vai dizer, mas ele não serve pra nada, ele não ajuda e tal. Entretanto, eu tenho uma opinião contrária, eu gosto do Diego Souza, eu gosto desse jogador e eu vou usar algumas imagens pra ilustrar o porquê eu gosto. É claro, eu sou torcedor do Grêmio, eu quero que for o melhor pro Grêmio, tá? Então assim, se em algum momento o Diego Souza não render, não fizer os gols, estiver atrapalhando etc, não vai ter problema nenhum eu poder apontar isso e dizer, é claro, dentro do que me cabe. Mas nesse momento eu acredito que o Diego Souza é um jogador importantíssimo pro time do Grêmio, mesmo que alguns torcedores façam algumas análises de que ele tem pouca movimentação, pouca mobilidade e etc, etc. Os lances que eu separei aqui foram de um jogo em que o Diego Souza não fez gol. Os lances que eu separei aqui foram de jogo em que o Diego Souza, inclusive, tecnicamente falhou. Vou mostrar pra vocês os gols que o Diego Souza perdeu. Mas o que eu quero apontar com isso? O que eu defendo que seja a maior qualidade do Diego Souza. Ele não é um jogador que necessariamente vai estar brigando e dando cotovelada nos zagueiros adversários, apesar disso acontecer, já que ele é a referência de ataque. Mas o Diego Souza é um jogador que joga muito na experiência, joga muito nos atalhos, joga muito no espaço vazio. Ele ataca o espaço vazio o tempo todo. Então eu acho que isso é o principal mérito do Diego Souza com a camisa do Grêmio, o que faz ele ter grandes oportunidades de finalização e o que explica muito o Diego Souza ser o artilheiro do Grêmio, então, há dois anos já ter sido artilheiro do Brasil e etc. O Diego Souza é um jogador que joga na experiência, joga no espaço vazio. Claro, aliando isso à técnica dele, ele vai lá e marca os gols. Nesse jogo especificamente o Grêmio venceu por 2x0 o CRB, então os gols que o Diego Souza perdeu não fizeram falta. É claro, o Diego Souza não pode perder esses gols que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas ao mesmo tempo eu quero usar isso a nosso favor, a favor do Diego Souza, a favor do Grêmio, sobre a quantidade de lances que a gente cria, tá? O Grêmio teve aí cerca de 17 finalizações no gol do CRB, então o Grêmio está tendo um pouco mais de volume ofensivo cada vez mais. Eu acho que as coisas estão se encaixando, tá bom? Então o primeiro lance que eu já mostro aqui, ó, com 8 minutos do primeiro tempo, Rodrigo Ferreira pega a bola no lado direito para fazer o cruzamento para dentro da área e o Diego Souza, percebam, apesar de ser o centroavante, ele não está brigando aqui no meio da área com os zagueiros, ó. Não é o Diego Souza que está dentro da área como referência para cabecear. Então mesmo que a gente veja o Diego Souza sendo esse cabeceador, muitas vezes é porque ou a bola foi, sobrou para ele, ou porque ele já estava dentro da área e ele conseguiu se movimentar indo atacar a bola. Mas o mais importante, em diversas oportunidades o Diego Souza não está brigando, o Diego Souza está ocupando espaço vazio esperando que a bola chegue nele. Isso aconteceu muitas vezes nesse jogo contra o CRB. Então percebam, no cruzamento do Rodrigo Ferreira a zaga rebate e cai nos pés do Diego Souza que, se vocês bem perceberem, está completamente desmarcado na meia-lua. Vejam a sequência. Cruzamento, zaga rebate, a bola cai direitinho nos pés do Diego Souza que está absolutamente sozinho, tá? Repito, estou usando os lances desse jogo para ilustrar algo que acontece com uma frequência absurda nos jogos do Grêmio. Para nós é extremamente positivo, o Diego Souza é um cara matador. Então quanto mais liberdade derem para o Diego Souza, melhor para nós. E o Diego Souza fica procurando esses espaços o tempo todo. Então nesse lance aqui, a primeira finalização que ele faz já pegou na defesa e voltou. Na sequência, eu separei mais um lance que o Diego Souza recebe, conduz e ele entrega a bola para o Elias. Então o Elias aparece aqui na ponta direita como a nossa opção e faz o gol. Então o Diego Souza, apesar de não ter feito gols nesse jogo aqui, ele dá a assistência para o Elias então marcar. Terceiro lance que eu quero separar para nós aqui para a gente poder analisar é esse aqui. Segundo gol do Grêmio, gol de Bitelo. Quem puxa o contra-ataque é Diego Souza. Olha só, o Diego Souza está no campo de defesa. Ele recebe a bola no campo de defesa, faz o lançamento buscando o Biel. O Elias vem nas costas da marcação puxando o marcador e o Diego Souza sai em disparada para dentro do ataque. Isso também é para muitas vezes quando a gente diz que o Diego Souza não tem mobilidade ou que ele não tem capacidade de chegar à frente se ele está um pouco mais atrasado no lance. Nesse caso especificamente, você consegue perceber aqui o Diego Souza saindo em disparada e entrando na área para tentar ser uma opção e novamente nas costas do marcador. O Bitelo, é claro, foi muito feliz. O Biel também foi muito bem nessa jogada. O Bitelo coloca essa bola na gaveta, golaço, mas ao mesmo tempo mais um lance que o Diego Souza está sempre ocupando espaço vazio aqui, podendo inclusive pegar o rebote. Aí a sequência do lance, então, o gol do Bitelo. Mais um lance que eu separei para nós aqui, mais uma vez, perceba a movimentação do Diego Souza. O Grêmio vem atacando pelo lado direito e o Diego Souza, em vez de entrar em disparada para dentro da área para tentar enfim ser a referência de ataque, ele espera, ele deixa os marcadores, sempre ele está nas costas dos marcadores, ele deixa os marcadores do time adversário confusos, eles ficam tentando adivinhar onde é que vai a bola, mas o Diego Souza se posiciona sempre nas costas deles, estando em segurança. Aí está a finalização, o Diego Souza não pode perder esse tipo de gol. Mais uma bola que o Diego Souza recebe tendo muito espaço para dominar, para levar e construir a jogada. Aí a bola chega no Biel e ele se apresenta novamente agora nas costas do marcador e, mais uma vez, joga a bola para fora. Mas percebam a quantidade de vezes em que o Diego Souza está livre. O tempo todo ele está mapeando onde está o marcador adversário. Mais uma vez, Diego Souza, Elias puxando a marcação, Diego Souza quase fora da área esperando o cruzamento, marcadores de costas para o Diego Souza. Onde que a bola vai cair? Exatamente onde está o Diego Souza para tentar finalizar. Ele acaba infelizmente errando aqui. O Gun se atira na bola e consegue tirar. Então, esses são os lances que eu separei aqui. É um vídeo rápido, mas mais para justificar o porquê eu gosto do Diego Souza. Eu gosto do Diego Souza porque ele é um jogador que joga na inteligência, na experiência. Ele sempre ataca o espaço vazio. Então, isso para nós mostra o quanto o Grêmio está bem servido de centroavante. Se tirar o Diego Souza e botar o Elkson, não dá na mesma. Se tirar o Diego Souza e botar o Elias ou botar o Ricardinho, não dá na mesma. Cada um tem as suas próprias características. O Diego Souza é um jogador de muita inteligência. Outra coisa importante de se marcar. Era o CRB. O CRB é o lanterna do campeonato nesse momento da Série B. Não é um time muito bom, muito bem treinado, mas é um time de muito vigor físico. Então, é claro que eu levo em consideração também que o CRB é um adversário mais frágil. Mas eu gosto de mostrar essas imagens para que sempre essas discussões do futebol, os debates do futebol, eles não fiquem só no âmbito das ideias, na abstração. A gente tem que conseguir entender com base em dados, com base nas imagens que nós temos, quais são as opiniões e conseguir sofisticar as nossas opiniões. Portanto, esse vídeo de hoje serve sim. Não quero mudar a ideia de ninguém, mas eu quero defender que Diego Souza é um jogador útil, é um jogador bom, é um cara que vai conseguir nos ajudar e eu espero que assim seja. Se tu não gosta do Diego Souza, tudo bem, não tem mistério nenhum, pode continuar não gostando. Mas é bem verdade que ele tem a sua importância no time do Grêmio, com base na sua experiência, na sua qualidade técnica e com certeza vai fazer muitos gols durante essa temporada. Feito, pessoal! Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like também e comenta aqui embaixo o que tu pensa sobre o Diego Souza e se tu quiser me seguir nas redes sociais. Eu sou LZF Macedo no Twitter e no Instagram.